Jason, eu tô precisando fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro, velho. Por que tu não faz Uber, pô? Aí é bom? Puxa, é bom de verdade, homem. Só pra você ver, você passa o dia todo e na rua, à noite, trabalhando com gente que você nunca viu na sua vida, andando no seu carro, é bom demais, velho. E dá pra ganhar dinheiro? Dinheiro? Puxa, dá dinheiro demais. Eu não tava vendo onde é que eu tô morando, não? Sério, boy? Você sabe dirigir? Ei, mas não tinha mutação, não. Não, mas não se preocupe, não. A primeira lição pro motorista de Uber é outra. Checar, por um sinal. Mentir. É a primeira lição que você tem que aprender você tem que começar a rodar na Uber. Antes mesmo de saber dirigir, você tem que saber mentir. Mentir pra quem? Passageiro, porque o motorista, quando você encontra nas praças do motorista. Todo motorista que se preze, tem que se pabular quando encontrar os outros. Quando você tiver feito 100 reais, você vai chegar numa roda de Uber dizendo que fez 500. E eu posso trabalhar assim? Eu queria trabalhar como? Se não fosse assim, porque a gente só trabalha desse jeito. Tu pensa que a gente trabalha arrumado? Isso aí é quando era antigamente. Você perguntava a bomba e dava água, mas hoje em dia não existe isso mais, não. Ei, mas pra pegar a gente, como tem palinho? Você vai pegar uma house preta e vai deixar em cima do palinho do carro. Isso aí vai estar indicando que você aceita, ó. Com pagamento. Rapaz, aí é aquele negócio código B, né? Como é que tu sabe? Se tu nunca dirigiu no aplicativo, então tu já pagou assim, né? Como é que eu faço pra aceitar a corrida? Calma, tá muito afobado. Primeiramente, você tem que aprender a cancelar. Quando você souber cancelar, você tá apto a aceitar.